Múrio latim, alma e chantique Parabéns pra você Nessa forma querida Muito feliz e mais Muito tanto ver minha É a beira pra você É a nossa querida Muita felicidade Muita amor, feliz Viva a doente! Viva a doente! Viva a doente! Viva a doente! A doente! Um, um, um! Tudo, 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 tudo! Nossa! Que legal! meninas o que vocês acham pra gente fazer uma